Olá a todos! Olá malta! Bem-vindos! A o quê? A mais uns spoilers! Spoilers! Que acontece de vez em quando. Quando faz sentido, acontece. E já que toda a gente está feliz, vamos ouvir Felicidade. Temos sons. Temos sons. Olá Nicole, está tudo bem contigo? Está tudo bem comigo, está tudo bem contigo Bernardo? Já não falamos há... Bom, já não falamos aqui há umas semanas, duas, uma. É verdade, aproximadamente. Desde então, temos algumas coisas que foram acontecendo. E vamos rever essas notícias todas já a seguir. E depois vamos falar um pouco, uns 10 minutos ou 15, sobre um jogo. Que é o... É o Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Que conseguimos ver mais... Muitos conteúdos, muitos minutos, quase 20 minutos. Não, menos de 20 minutos. Acho que foi quase 14 minutos de gameplay do jogo no State of Play da Playstation. Que desta vez trouxe novidades mesmo reais. É verdade. E não fake. Bom, vamos para as notícias e para os namoros. O que é que achas disso? Vamos, senhora. Vamos a isso para lançar o nosso telejornal. Agora. Bem, eu acho que depois do vídeo nós deveríamos trazer... Estar a ajustar uma garvata, uma coisa assim. Sim, sim, claramente. Mudar completamente de roupa. Acho que era uma coisa absolutamente fantástica. One day will do that. One day. A primeira notícia vem do State of Play. Que decorreu o State of Play de Março de 2022. Onde foram revelados alguns jogos. Neste caso, Exo Primal. Que toda a gente achava que era um novo da Anno Crisis. Só que não. Que será lançado em 2023. Gundam Evolution para 2022. Ninja Turtles. The Cowabunga Collection para 2022. Gigabash para 2022 também. Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Para outono de 2022. A Pacto de Extensão. Ascension para o Returnal. Que chegará a 22 de Março de 2022. Ou seja, já foi lançado. Já foi lançado. The Diafield Chronicle. Que será lançado em 2022. E Valkyrie Elysium. Também para 2022. Foi ainda anunciado o adiamento de Forspoken. Para 11 de Outubro de 2022. E a seguir ao evento. Foi anunciada a data de lançamento para Gotham Knights. Para o dia 25 de Outubro. E o adiamento de Dead Space Remake e Suicide Squad para 2023. Bem como o Advanced Wars 1 mais 2 para o Bootcamp. Que foi adiado novamente. Mas para uma data não definida. Para mim é aqui ainda a deixar a sua marca. Nas datas de lançamento. Aqui de uma forma maior. Com um impacto maior. A nível da expectativa. No Forspoken. Que passa lá mais para o final do ano. Para o último quarter. E o Gotham Knights. Claro que é o título que toda a gente está à espera. Desde todos os que foram pelo menos revelados. Falemos desses. Houve assim algum que ficou na tua cabeça. Ora honestamente não. Honestamente não. Eu quero voltar a jogar o Returnal. Fiquei outra vez convontado a jogar o Returnal. Agora com a possibilidade de jogar com outras pessoas. Alguém. Este novo pacto de expansão parece muito interessante mesmo. Precisamente. O Returnal Ascension. Parece mesmo fantástico. Já o era fantástico no ano passado. Por isso estas novidades não são assim grandes novidades. Eu não tinha aqui nenhum som. Ou seja. Pum, pum, pum. Mas. Sim. Pronto. Não houve novidades nenhuma. Ou seja. É isto. Mas ao contrário. É um urs. Pessoal, para a próxima notícia. Vamos à próxima notícia. Vamos a isso. É que foi anunciada em... A intem... Eu não estou habituado a fazer essas coisas. Nós parámos. E depois eu não consigo ler. O meu problema é a leitura. Bom. Foi anunciada a intenção da produção de uma série live action de God of War pela Amazon Studios. Este sim. Se bem que a Universal Pictures já tinha estado em contato com a Sony há muito tempo atrás. Para ir em 2015 ou 2014 ou 2015 para produzir um filme do God of War. Depois... Também era brutal. Nothing happened. Eventualmente até pode-se estar ainda a Universal envolvida ou algum dos subsidiários da Universal envolvida. Mas estará aqui para a Amazon Studios. Já que a Universal não tem o serviço de streaming. Quer dizer, não tem uma coisa assim esquisita. Pois é. Pois é. Por isso, acho muito bem. Vamos lá ver quem é o que eles vão escolher para o God of War. Para o nosso amigo Kratos. Jason Mamon era muito nice. Tem todo o perfil. Sim, eu acho que sim. Eu acho que seria... Sim. Não sei se o efeito era cortar o cabelo, arrepar completamente o cabelo, mas... Sim, isso é que seria complicado para ele. Sim. Já o fez. Por isso, não seria a primeira vez. Acho que sim. Acho que... Ele é um lugar de ator e acho que era bastante positivo para dar vida real ao Kratos. Por isso... Estamos a ver uma onda gigante de adaptações para cinema e séries de séries. Ainda agora saiu a série do Halo, esta semana, que está a ser muito bombardeada pela crítica e pelos fãs que dizem que descarteirizaram por completo. Que é totalmente boring também. Oh pá. Eu vou tentar ver hoje o primeiro episódio. Não está disponível em Portugal, por isso eu não sei como é que vou conseguir ver. Mas quero ver o primeiro episódio do Halo para saber coisas. E até lá, enquanto não sabemos se vai haver uma série live action ou não de God of War, sempre temos o rumor de que o Ragnarok chegará a 30 de setembro, que era espetacular. Sim. Esse já... Já tínhamos falado, acho, da última vez, se não me engano. Bom, já não me recordo. Acho que sim. Mas sim. Ou seja, vamos ter o início e o último quarter já com muitos... Com muitos títulos for spoken. Já falamos hoje do for spoken e também do God of War. Sequel do jogo de 2018. Ragnarok. Exatamente. A terceira notícia desta semana. A PlayStation adquiriu a Haven Studios, que neste momento está a trabalhar num jogo multiplayer como serviço online exclusivo para a PlayStation e este será o seu título de estreia enquanto estúdio. Eu estou muito reticente aí enquanto a isto. Porque, multiplayers, only... Pois, é assim, de facto, é o que é. Ainda não foi o tal anúncio de todos. Estamos à espera de parte da PlayStation que o faça. O mínimo será a Square Enix. Mas... A PlayStation também já disse que nunca irá deixar de produzir jogos single player. É verdade. Se bem que, obviamente, agora o mercado está muitíssimo redirecionado para o multiplayer, porque é muitíssimo mais rentável. Se bem que os outros jogos já o são. Mas, claro, os outros jogos multiplayer são mais rentáveis. No entanto, porque têm publicidades e podem-se associar a marcas e com as coisas todas. Precisamente. Agora, sim, acho que a PlayStation está tentando... Não é só com a Heaven Studios, já com outros estúdios que estão muito mais dedicados aos jogos multiplayer, que a PlayStation tem enviado aqui recentemente para aumentar o seu portfólio de conteúdos deste género. Que a PlayStation vai tentar ser um pouco mais transversal para todos os jogadores da PlayStation, que não são só single players. É mal também o multiplayer. Mas a PlayStation é, em its core, single players. Por isso, esperamos que, de facto, seja real. Que nunca vão abandonar esse... Eu acredito que não. Eu acredito que não. Olha, nem mais. Acho que foi aqui uma notícia que não era bem o que esperávamos, mas não deixa de ser negativa. Exatamente. A próxima notícia é que a CD Projekt Red... Está com algum bo... Não, não tem aqui. Não tem aqui nenhum só com... Não interessa. Por acaso, vou pedir pausa disso na Aranha aqui. A CD Projekt Red anunciou que, oficialmente, está a trabalhar um novo jogo de The Witcher. Este jogo está a ser desenvolvido em Unreal Engine 5 e não será o The Witcher 4, a sequela ao The Witcher 3 Wild Hunt, mas sim o início de uma nova saga, juntamente com... Isto é parte de barba. Juntamente com o anúncio, também foi reforçado que a empresa ainda está a trabalhar na expansão de Cyberpunk 2077. Misturarem assim estes anúncios é... Não faz sentido nenhum. Mas, às vezes, eu te agradecerei que isto está a acontecer, mas nós não nos esquecemos do outro. Estão percebendo? Sim, mas nós preferimos que eles esquecessem, porque nós já o fizemos há muito tempo. O Cyberpunk não está assim tão bom, Bernard. Mas e agora estão a melhorar muito. Não é assim tão fantástico. Para mim foi, sabes? Eu gostei mesmo do outro. Bom. Mas o lançamento foi o que foi. Sim, é verdade. You agree. E tendo em conta isso, eu não consigo olhar para o jogo de The Witcher 4. Dildos. Dildos everywhere. Ah, sim. Essa situação. Mechanical. Mechanical. Exato. Por isso, CD Projekt Red, muito bem. O The Witcher é um dos vossos títulos de maior rentabilidade também. Mas lá de isso não estraga. Não, lá de isso não estraga. Exatamente. Que é provável. Tendo em conta o recent history. Mas o The Witcher é extremamente rentável. Já é multi-scena. Já tem jogos. Já tem a série na Netflix, etc. Se bem que esta pode até nem ter as mesmas personagens. Não sabemos. Mas veremos. Semvermos apenas daqui a alguns anos. Ou daqui a um ano ou dois. Quando começarem a anunciar mais conteúdos. E que depois o lançamento não seja igual ao último jogo. Grande jogo que lançaram. É verdade. É verdade, sim, senhora. E vamos para a última notícia desta semana. Vamos a isso. Que vem da Polyphony Digital. Que foi acusada de forçar microtransações. Com a sua nova atualização de Gran Turismo 7. Esta cortou significativamente o ganho de créditos. Que é possível adquirir em cada corrida. Tornando mais difícil a compra de veículos. Mas já se pronunciou depois do ódio dos fãs. Os fãs revoltaram-se. Meteram hate por todo o lado. No Metacritic desceu a pontuação do Gran Turismo para até 1.5. 1,5. Foi assim uma descida gigantesca na pontuação do jogo. Que os fãs fizeram para se revoltar. Queixaram-se imenso. E eles vão repor. Os créditos vão torná-los mais justos. Por assim dizer. Que se ganham em cada corrida. Vão dar um milhão de créditos para compensar os jogadores por tudo isso. Isso já não está nada mal. E vão também tentar incorporar a venda de carros. Ou seja, poder vender-nos os nossos carros. Mas isso mais à frente. Agora o mais imediato é mesmo corrigir os ganhos de créditos. Que acho que fazem muito bem. Isto é a malta que quer dinheiro. Mas os jogos de competição são todos assim. E este é um bocadinho também de competição. Podemos jogar com outras pessoas online. E são corridas, etc. E obviamente que as pessoas querem ter bólidos muito melhores. Mas As micro transações já sabemos que ninguém é fã de. A não ser a Nintendo. É fã de. Os miúdos gostam de ter Os nequinhos vermelhos, amarelos, azuis. Ou então quem está a jogar Fall Guys. E... Fortnite? Tens jogado Fall Guys nos últimos tempos. Não, não, não. Não tem também. Muito gostei, mas tu jogou. Para jogar contra as pessoas é mais giro. Do que propriamente jogar. Contra as pessoas ao lado. Tipo, no mesmo sítio. Sim, isso também. Eu acho que isso é muito interessante. Por isso, pronto. Malta, já sabem. Não façam multi-transações. Põe-nos deste género de futuro. Porque as pessoas querem, por meio do videojogo, conseguir os seus créditos. E não, por via de transcrever o nosso dinheiro em moeda digital. Exato. E passamos para os rumores. Sim, vamos para os rumores. Vamos a isso. O primeiro rumore desta semana é que surgiu... O primeiro rumore é que a Microsoft eventualmente irá lançar um novo hardware. Foi encontrado o nome de código Xbox Keystone, juntamente com os nomes de código Durango, Xbox One, e Scarlett, Xbox Series. O insider Nick Baker diz que vai ser algo completamente fora daquilo que os fãs estão à espera e que poderá ser voado no final de 2022. Nós já tivemos aqui a lançar... Aqui não. A lançar para lá algumas ideias. Mas não será um dos escutadores. Não será um comento. Não será... Não sabemos. Será um quê que pode ser um hardware? Será um quê? Um dongle para a TV, para o Game Pass. Só para o streaming. Mas tens de ter a consola, não é? Não, não, não. Assim como o dongle, não precisavas ter a consola como a PlayStation TV, que era aquele dongle para a televisão em que podias... Isso faz sentido. E pôr também lá o cartãozinho. Mas isso faz sentido. Pode ser uma versão elite de só alguns jogos é que dão. Mas não sei. Acho muito estranho. Eu acho que um dongle, apesar de não ser uma novidade nenhuma, era bem provável porque estão a apostar forte e feio na parte do Game Pass. E seria um aparelhozinho só para poder jogar o Game Pass diretamente na televisão sem precisar de uma consola ou de um PC. Pois. Portanto, não é? Isso pode fazer sentido. Acho que pode fazer sentido. Mas não seria uma grande novidade porque acho que o pessoal quando diz grandes novidades e depois são, na verdade, cópias de ideias da PlayStation, como foi o caso do Game Pass, ainda continuam a achar que a Xbox teve a ideia, só que foi a PlayStation. Não, pois é estranho. Porque, bem, não anunciaram nada. Foi uma indicação que pode ter uma voar do E. É um robô. Mas não sei. Não sei o que é que pode ser. Ficaremos à espera. Pode ser uma Steam Deck. Até mas tivesse ido a responder no outro dia. Uma mini Steam Deck versão Xbox, o que também não faz sentido porque é uma nova consola. Altogether. Por isso, não sei. Ficaremos à espera e falaremos deste... De algumas novidades que surgirem relativamente a isto ao longo do ano. É verdade. Após uma onda de demissões da The Initiative, estúdio responsável pelo reboot de Perfect Dark, surgem agora informações de fontes não-oficiais, ou seja, é um rumor, de que o estúdio terá abandonado por completo a produção do jogo e que este passou para as mãos da Chrysal Dynamics, que já estava a trabalhar em conjunto com a The Initiative no projeto, que é um estúdio que faz parte da Square Enix. Esta situação deve-se, alegadamente, a desacordos criativos. Não uma temida, sabes? Chrysal Dynamics, o Tomb Raider. Quando se desenvolve dois estúdios, principalmente, mais um main studio, que neste caso é o Xbox Game Studios, que está a controlar, três ideias criativas diferentes a quererem puxar-se para a frente da sua maneira acaba por poder criar conflito, não é? Isso, de certeza, são alguns momentos diferentes a pensar e são as próprias empresas que têm a sua linha. O que estávamos a fazer? Estava a focar-me. Ah, disse? Estava a tentar retirar energia. Resultou. A câmera focou. Pois é, não sei. Esta, vão desacordos, por certeza que há sempre desacordos entre equipes. E essas empresas parecem. Mas, não é uma notícia até que vá para o Crystal Dynamics. Eles são bastante bons no que fazem. Apesar de já terem feito coisas que não são assim muito interessantes, ou pelo menos acabaram por não ser, como os Avengers. mas jogos são bastante bons. A nível gráfico. Agora, queria ver a barraca que dava. Se confirmasse o rumor de que a PlayStation vai comprar da Square Enix. Isso é agir. Isso é agir. Dá-se dar uma barraca muito grande. Mas é possível. Mas é possível. O Crystal Dynamics fez também o... Ah, que é o que estamos a falar agora? Agora não. Escapam. O Guardians of the Galaxy. Não tenho certeza se foi. É capaz de ter sido. Acho que não. Acho que já não lembro da coisa. Não, não é. Não é. Já me esqueci do nome da estúdio. Qualquer coisa é o modo legal. Sim, sim. Sim, sim. Não é o Ubisoft. É o outro que está lá. Sim, sim, sim. Não é a Crystal Dynamics. Estava a fazer confusão com os Avengers. Ok. Não era confusão nenhuma. In it self é uma confusão. Muito bem. Então, acho que... Acho que é de parar para ver. Mas esperamos que o Suelen que seja. comprar o PlayStation para ainda mais confusões a ver. Exatamente. O último... O último, não. Deixa-me acabar ver se é o último. É o último. É o último rumor desta semana é que surgiu... O último rumor é que surgiu um rumor. É o rumor de um rumor de um rumor. De que a PlayStation comprou uma das maiores séries da Konami. Pois é. Diversos rumores indicam que a Sony vai mesmo anunciar o regresso de uma série muito adorada. Será Silent Hill? Será Metal Gear Solid? Era perfeito. Nunca será. Eu acho que é muito provável. Eu acho que é muito provável. Eu aposto mais no Silent Hill. Não é por ser uma coisa de mas estar a trabalhar em jogos. Eu aposto mais nos dois. Eu aposto mais nos dois. Era muito bom. Eu acho que é inevitável termos o regresso do Metal Gear Solid. Completamente inevitável. Mas o remake do primeiro se faz favor do Metal Gear Solid da PS1. Mas eu acho que é completamente inevitável o regresso. Ou o remake ou não, acho que é inevitável. E, por outro lado, o Silent Hill é fan service. Ou seja, os que têm certeza que vão ganhar dinheiro. Porque é inevitável a ganhar dinheiro. E os seus gostam imenso. É verdade. Por isso, isto vai acontecer não só um, como os dois. That's my bet. É isso mesmo. Será que são anunciados este ano? Era muito bom também. Eu acho que sim. Tipo no State of Play lá para agosto. Que é o de agosto que eles fazem sempre uma coisa de um barulho assim enorme. Eu acho que deve ser anunciado para aí. Nem que seja um still. Nem que seja um logotipo. Acho que era fantástico. Oh, Paulo, muito bom. Que foram os rumores e as notícias desta semana. Pois é. O que é que aconteceu há uns dias atrás, Nico? Conta-me-te. Há uns dias atrás decorreu o Future Games Show Spring Showcase. Vejamos aqui a demonstração de primavera da Games... Como é que é? Não é da GameSpot, não é? É da outra. Não é da outra. Não é da outra. Mas é o Future Games Show. Nós estamos a organizar este evento. Sim. O Future Games Show. E apresentaram-me várias novidades. Jogos novos. Games Radar. Lembra-me agora? Games Radar. The Games Radar. E apresentaram várias novidades. E algumas delas tinham sido semi-ubicadas pelo Robert Serrano, em que ele disse que a PlayStation não vai apresentar uma coisa nova, Xbox uma coisa nova, ou seja, realmente tivemos aqui um exclusivo para cada lado. Um exclusivo que vai sair para a console da IPC, neste caso. Mas tem um momento de board. Exatamente. E começamos por falar desse, se calhar, que foi o exclusivo PlayStation que foi apresentado, que será lançado para consoles PlayStation e para PC, que é o Alterborn, que não me pareceu assim muito interessante. Não. Não tivemos Bloodborne, tivemos o Alterborn. Exato. Que é literalmente um hack-off. Não é um hack-off, porque não tem nada a ver. Aliás, o anúncio é adaptado ao evento. Por isso, é um anúncio muito pequenininho. Sim, o evento é pequeno e é mais focado em índices. Aliás, a quantidade de pessoas que foram saindo do stream, ao longo do stream, esperando que ia acontecer algo do outro mundo, ou que o Godzilla fosse para começar alguma coisa, foi muita gente mesmo. É verdade, é verdade, é verdade. Mas já era de esperar, já toda a gente sabia. Aliás, quem foi para ali, sem saber que o Future Games Show é mais focado em índices e jogos mais pequenos, não sei se mais pequenos, foi para lá enganado, porque sempre foi assim. Mas estava curiosa para saber qual é que era este tal exclusivo. este tal exclusivo de Xbox e PC. E é um exclusivo. E é um exclusivo. Mas o primeiro é o da Xbox. Precisamente. E o segundo? O segundo ainda é mais assustador. Literalmente. É o Immortality. Que será exclusivo com células de Xbox e PC. Que é um storytelling movie. Point and click. Slash point and click thing. E que é um filme com imagens verdadeiras de pessoas e depois nós carregamos nos óculos. Assim, muito aos óculos de uma coisa... Night Trap. Sim, mas muito terrível. Muito estranho, não é? É terrível. Também é terrível. Porque é um point and click e ninguém tem paciência por points and clicks. É verdade. Agora, mas há uma coisa muito engraçada. Eu fortei-me de rir quando eu vi o anúncio. E eu vou postar, eventualmente, aqui um react. Aliás, quando já tiver saído este episódio, vai estar postado um react ao evento inteiro. E nesta parte eu fortei-me de rir porque, se eu me lembrei, nas guerras de consolas há fãs tóxicos de ambos os lados. Sim. Mas do lado da Xbox há muitos que dizem que a Playstation só lança filmes interativos. E agora a Xbox lançou literalmente um filme interativo. É que este não é nada mais do que um filme interativo através de point and click. Ou seja, quem não sabe o que é point and click é point and click. É tão fácil. Isso é literalmente film. Imagens de filmes. Isso é um censo de sonho. Em que depois há adereços, não é? Há adereços e situações. E depois, por exemplo, eu estava a falar nos óculos. Carrega-se dos óculos e os meus óculos vão para os óculos de outro personagem. Num outro... Num outro cena. Cigarro, num telefone, etc. Não há paciência. Pois, exato. Por isso, imortality, a quem... Não tem um grego, está lá. Mas nem tudo foram coisas horríveis, não é, Bernardo? O quê? Nem tudo foram coisas horríveis. Não. Tivemos aqui alguns jogos bastante interessantes. Sim, mas não foram anúncios... São muito grandes. Exato. Que fizessem estradaiaços. Sim. Os pessoas estão a pedir. Exato. Isto é o... Isto é o... Estás com alguns destaques. Tivemos aqui alguns destaques. Como o Sengoku Dynasty. Tu viste esse? Devo ter visto. Eu desisti. Eu desisti. Eu desisti. Foi isso que é a pessoa capaz de ter visto. Eu achei interessante porque tinha assim um ar de... Era baseado no Japão feudal e tinha assim um ar bastante interessante. Parece mais um jogo de samurais. Mas os nossos jogos de samurais e os jogos de samurais são sempre bem-vindos, forem bem-feitos. Sim, sim. Sem dúvida. Portanto, fica curiosa. Foi apresentado muito pouco. O trailer era muito baseado em cinemático. Portanto, não deu para saber muita coisa. Nem como é que o jogo é. Nem a gameplay, nem nada. Portanto, ficou só aquela curiosidadezinha. Veremos, então, em breve, Sengoku Dynasty. Somewhere. E tem mais. Tens aqui mais alguns destaques. Eu estive aqui a fazer um teardown. Sim, sim. O próximo. O Return to Mars. Chegaste a ver o Return to Mars? Houve muita gente que achava que era o Portal. Nossa, será que é o Portal? Será que é o Portal não? Por acaso, sim. Tem algumas... Tem uma luma parte um bocadinho cartunesca. Aquele robozinho. Sim, o robo. Tipo... Acho que foi por causa disso que o pessoal começou a pensar. Será que é o Portal? Aquele redondito. Pai, isso é terrível. A nova trilogia do Star Wars. Como é que ele se chama? BB-8. BB-8. Mais uma vez, eu tenho aqui a companhia do Baby Yoda. Que não é o Baby Yoda. Estou a tentar... Exato. Aqui? Não, não. Isto está tudo um bocadinho descornado. Aqui o Groku, Baby Yoda. É... Que mexe, mas normalmente não apetece elátricas. Está cheio de pó. Acho que... Sim, eu acho que o Return to Mars tem muitas coisas a ver com o Portal, tem um ambiente assim muito a ver com o parque mais cartunesco. É, pareceu bastante interessante e é uma espécie de sequela do Return to the Moon, acho eu, que é isso, não é? Sim, sim. Portanto, acho que está bastante interessante. Tem curiosidade para ver. Por isso, ficaremos à espera para ver esse jogo. Exato. O Justice Sucks Recharged é que eu achei um piadão. Porque é um jogo inspirado em Metal Gear Solid, em que literalmente a descrição é... Imaginem se o Solid Snake fosse um robô-expedidor senciente. Sim. Mas com muitas alterações ali para o meio e hambúrgueres. Exato. Mas eu acho que é positivo também haverem estes jogos satíricos. Porque o personagem é muito parecido com... É muito parecida. Nem sei se teve que pedir autorização ou não. Mas acho que é positivo ter este tipo de jogos assim um bocadinho mais... Exato. ...perfeitos, mas também satíricos. Exatamente. Eu achei um piadão e acho que vou querer chegar, sem dúvida. O Justice Sucks. Gun Jam. Gun Jam. É outro jogo bastante interessante que eu achei um piadão. Porque temos que fazer tudo ao ritmo e temos assim literalmente uns triângulosinhos... Uns aos ângulos, qualquer coisa. Ali, aqueles tipo quadrados... Sim. Não da forma geométrica, quando é um quadrado... Quadrado, triângulo, esfera. Gun Jam. Temos que acertar os saltos, os tiros, tudo com o ritmo da música. Eu acho que está super criativo. Precisamente. Ou seja, é um... Cinqstar para... Mais um Guitar Hero. Exatamente. É um Guitar Hero... Shoot... Point and Shoot. Sim. Depois tivemos Project Warlock 2. Sim. Que é aqui um jogo com um estilo muito retro. Ou seja, muito assim, inspirado em Doom e etc. Assim, um jogo muito parecido com esse estilo de jogos. E achei também muito interessante ter um FPS assim mais estilo retro. Absolutamente. E terminamos o destaque... Não, terminamos não. Não, ainda tens mais estrelas. Sim, 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 sim. É que eu tento que acabei a página e depois, tipo... Ah, ainda há mais estrelas. Forever Skies. Que é outro jogo que eu também achei bastante interessante. Foi... Uma apresentação bastante... Como é que eu ia dizer? Aquilo parece um bocadinho parado. Mas os gráficos até parecem interessantes. Os visuais. E pode ser que o jogo tenha mais potencial do que aquilo que foi mostrado. Então, por isso é que eu destaquei. Mas parecia bastante parado. Depois temos ainda dois... Nenhum destes choques. Eu estava em... O anúncio do... Que estava a ser feito destes choques todos. E estava a terminar... Tenho de terminar hoje o último episódio. De uma série que se chama The Outsider. Que é uma série de HBO. Muito gira. Escrito ou baseado num romance do Stephen King. Que eu ainda não tinha visto. E gosto bastante. Quer dizer, ainda não vi o filme. Mas até agora está a ser positivo. Já vi nove episódios. Está a ser bom. E eu... E a primeira mensagem estava a dizer. Epai, não consigo ver isso. Não consigo. Não consigo. Vou voltar. Vou voltar para o HBO. É compreensível. Mas tivemos ainda mais novidades. de Midnight Ghost Hunt. E de Cycle Frontier. Que são dois multiplayer. Que eu achei também muito interessantes. E que acho que vale a pena... De se notar. Principalmente de Cycle Frontier. Porque podemos aliar-nos com as pessoas. Os outros jogadores que encontramos. Ou ser inimigos deles. Não há tipo... Nada definido do que nós temos que fazer. Isso é justo. Ou seja, tipo... Ou aliaste com as pessoas aleatoriamente. Ou... E tornaste-te inimigo. Mais provável de tu levares um balazio. Assim que tentares... Tipo... Ficar amigo da pessoa. Tipo... Ah, lá vamos colaborar. Que não. Tchau. Deixem-me roubar a tua casa. Vai ser o mais provável de acontecer. Ou seja... Temos aqui um conjunto de jogos. Que provavelmente... Não voltaremos a falar daqui. Mas fica a dica. Quem gostar de jogos ainda... Vão ver estas... Já viram aqui algumas imagens. Vão ver mais contínuos. Temos um especial hoje. Vamos falar sobre... Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Espera aí que eu não gostei de tuve. Hogwarts Legacy. Sim, já estive. Ótimo. Tivemos um set of play da Sony Police Station. Que foi apresentado há duas semanas. Uma semana e meia. Uma semana e meia. Digamos uma semana e meia. Onde conseguimos ver muitos minutos. E já estamos a ver aqui também algumas imagens de Hogwarts Legacy. O jogo que já estamos à espera há algum tempo. Era para ter saído no ano passado. Não saiu no ano passado. E já saí este ano. Dia? Ah, esqueci do dia. Mas é... Não, não disseram o dia. Não disseram o dia ainda. Não disseram. É só holiday. Holiday. Ou seja, lá para o final do ano. Novembro ou Dezembro. Vamos lá ver. Vamos começar pelas coisas negativas. O que é que achas? Uma das coisas que eu comentei lá contigo foi... Bugs. Ah, sim, sim. Bugs everywhere. Bugs, se conseguem ver de um trailer, nunca é bom sinal. Absolutamente. E não é um trailer. É uma demonstração. Também que é uma demonstração. É uma extended demonstração. Bem, tu é. Mas, de facto, conseguem-se ver vários, vários bugs consistentes. Nas texturas, nas coisas que desaparecem, os brilhos que desaparecem. Há uma cena com uns... Como é que se chama? Onde se põem as velas hoje. Os chapéus. Sim, digamos que sim. Não, não, não. Onde se põe as velas. As velas. Ah, agora esqueci. Não é candelabro. É candelabro. É candelabro. Não, isso é de perto. Mas está bom. Há uma coisa dessas, mas para a mesa. Que tem imenso brilho. E depois a câmera aproxima um bocadinho. E o brilho... Como se fosse magia. Ah, é, é. Se calhar é magia. Se calhar é magia. Se calhar é magia. Se calhar é magia. Mas consegue-se ver imensos bugs. Ou da DM que nós conseguimos ver. E são descarados. É. É isso sim. Eu acho que... Eu acho que é um bocadinho grave. Leva tempo. Um bocadinho grave. Vamos explorar então a gravidade. Conta-nos tudo, Nico. É que se supostamente nestas coisas eles tentam mostrar o melhor do melhor que têm. Se isto é o melhor do melhor que têm. Isto é em bugs descarados. O resto? O resto o que é que será, né? Eu acho que este jogo acaba por ter a desculpa de muita gente. Por alguns bugs mesmo que possa ter. Porque... Harry Potter. Harry Potter. Os fãs de Harry Potter já estão a esperar muito tempo para uma coisa boa de Harry Potter. É verdade. Tem-se ideia só aqueles últimos filmes que ninguém gosta. Por isso... Eu acho que as pessoas vão acabar por desculpar um bocadinho. E para já o jogo é imensamente extenso. O que parece... Também já houve aqui um leak de um mapa. Que é muito, muito grande. Lá do castelo de Hogwarts. Atenção que a história desta não tem nada a ver com o Harry Potter. Pois é. Fazer uma história diferente, distinta. Tem três ou quatro ali. As personagens que são as mesmas. Mas a maior parte... Mais novas. Mais novas, sim. Mas a maior parte das personagens não... Ou seja, são... Aliás, nem são sequer escritas por... Por a Jackie Rowling. São... Somos nós os jogadores que criamos a personagem. É. E é uma Hogwarts do final do século... Qualquer coisa, mas é no início do Hogwarts. É no início mesmo da fundação do Hogwarts. Precisamente. E veem as pessoas que gostam do Harry Potter. Não, é no século XIX. Mas... Por isso... Ou seja, os fãs de Harry Potter vão voltar... Vão ter a possibilidade de entrar para um Hogwarts que nunca conseguiram explorar alguma vez. Nós poderíamos explorar de forma intensiva mesmo. E de certeza que vão conseguir encontrar muitos secretos ali nas paredes. Vamos poder ter as aulas em Hogwarts. Ir às várias salas de aula. Ter as várias aulas. Aprender literalmente as feitiças. Aprender tudo. Visto o que é? Os meus... Faltarem à escola. Para ir à escola. A escola virtual de Hogwarts. Será muito interessante. Eu acho que isso vai acontecer. E tem os minijogos. E tem tudo dentro da escola. Mas não é só a escola que nós temos. Não é verdade? Não. Não é só a escola. Temos também a possibilidade de fazer jogos de Quidditch. Estavas à espera do quê? Estavas à espera de outra coisa, Bernardo. Estavas à espera de que nós temos uma história que se passa quando nós estivermos já prontos o suficiente para poder envergar... Porque antes tens que, de facto, aprender tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Tens que estar preparado para poder utilizar os seus feitos. Não sei se isso será chato. É capaz de ser um bocadinho chato. Mas, se calhar, vamos ter algumas aventuras e alguns percalços que vão tornar o jogo interessante enquanto nós estamos a aprender as coisas dentro de Hogwarts. Esperemos que sim. E, quando estivermos prontos, podemos embarcar na nossa aventura fora dos portos de Hogwarts, nos florestas envolventes. E vai haver um grande mistério para nós resolvermos o que parece ser. Gosto incrível. Precisamente. E fazem parte de algumas das personagens. Podem ver que eu não sei os nomes. I don't care about Harry Potter. Eu não faço só um livro do Harry Potter. Ele é valido isso. E pronto. Mas, isto é um signature game já de uma relevância, já de uma relevância, não, uma grande relevância. É um jogo muito caro, com uma produção muito grande, liderada pela Warner Brothers Games. E, é estranho como é que passou para... Fizeram uma demo com tantos perucos. Isso é que me deixes. Isso é que me deixes. É bom. Por quem gosta de videojogos, quem gosta de videojogos, pela diversão, a coisa até passa ali um bocadinho. Mas, nova geração, um jogo extremamente gigante, extremamente fantástico. Ou, pelo menos, com essa... Foi isso que foi vendido. E, depois, a primeira demonstração do jogo, público, tem bugs tanto descarados. Sim, isso é preocupado. São conflitos quanto brilho. Há que eles poderiam ter sequer editado aquilo para fora da demonstração. Assim, está bem que as pessoas já... Ah, vou comprar, mas já sei que aquilo tem bugs. Mas, isso não é assim. Não se está esperando uma coisa assim. Deviam, pelo menos, tentar corrigi-los. Eu acho que sim. Acho que ainda podem ir a tempo tentar corrigi-los. Ainda faltam bastantes meses, mas... No entanto, é sempre mal. Isto é marketing, não é mais nada. Exato. Nós não vamos... Por isso é que os filmes têm trailers de dois minutos, onde aparecem todas as polusões. Sim. Sim, sim. Literalmente, há trailers que têm mais polusões do que os filmes. É verdade. Já houve, pelo menos, dois ou três filmes de malta como Steven Seagal, etc. Em que têm mais polusões do que os filmes. No trailer aparecem quatro polusões, mas só há três. Opa, muito bom. Como é que é possível? Estou tirando de bom. Based on the true story. Isto é based on the true story. Por isso, não sei. Não sei bem o que dizer acerca deste LogWords Legacy. Pelo menos para já. Se calhar, quando começarem assim mais conteúdos, teremos mais para dizer. Com certeza que teremos, mas... Sim. Para já. Ficam estas imagens que vocês têm estado a ver aqui, que fazem parte, fizeram parte do State of Play e da Playstation, mas que nós não ficámos assim extremamente entusiasmados porque está cheio de bugs. Se não tivesse bugs, se não tivesse bugs, eu também não ficava muito entusiasmado. Mas, como tem bugs e fica menos. Exatamente. Então, eu gosto de ter Harry Potter. Eu gosto de ter Harry Potter. Eu já gostei mais. Já gostei mais. Eu era maluca para Harry Potter quando era pequenina. Eu tinha a trilogia em DVD, a primeira trilogia. Eu também tenho. Tinha em DVD e estava sempre a pôr os DVDs. Tive uma fase em que andava sempre a pôr os DVDs em replay, principalmente o Prisoner de Azkaban, que era o meu favorito. Estava sempre a pôr, sempre a pôr, sempre a pôr em replay. E depois comecei a fazer papercrafts das coisas, literalmente, da varinha. Fazia papercrafts dos sapinhos, daqueles sapinhos comerciais. Papercraft? Papercrafts. Tens a certeza. Mas tens aí alguma coisa que tenham sobrado nessa altura? Ah, não. Isso foi tudo polis. Até porque aqui, tipo, há muita umidade nesta casa. E eu até tive... Eu fiz em papercraft uma sniper. Isso, há fotos no Instagram, por acaso. Uma sniper para um cosplay. Fiz em papercraft e ficou incrível. Ali disparava. Neste caso, disparava com sopro. Metia balas dentro. E separava lá para dentro e disparava literalmente. Baldinhas de... Uau. Só que com a umidade estragou-se. E foi até com cola branca, aquela mistura de cola branca com papel. Pois. A reforçar e tudo, mas mesmo assim a umidade não ficou pouco. Destruiu-se. Exato. Não sabia que tu era assim tão funder em ponte. Na altura era, mas depois acabei por perder o interesse. Começava a sair filmes bons. Talvez tenha sido isso. Hoje para voar de mais um, ontem. Não deixe de gostar. Para voar de mais um. Estar a ler do novo Dumbledore. Não deixe de gostar. Continua a gostar. Mas não tenho o mesmo interesse que tinha. Quando era pequenino. Ou seja, aquela... Ser super fã. Muito bem. Mas... E diz... Vamos ter este jogo. E agora é tentar descobrir exatamente se eles vão conseguir corrigir estes erros todos. Exatamente. Diz-me-lhe se há algum comentário que queres adicionar. Não, não. Acho que foi tudo dito já aqui sobre Hogwarts Legacy. É esperar agora para ver como é que vai ser. Quando tivermos mais informação. Sim. Não foi a mais entusiasmada das análises. Mas nós estamos aqui para lhe dizer o que sentimos mesmo pelos jogos. Nós não inventamos aqueles sentidos. Não, espera aí. Esta aqui acho que é mais triste. Ah, não. Isto é até mais gente. Por isso é que acho que nós podemos dizer, Bernardo, que nós até íamos falar do túnico. Mas desistimos da ideia porque não... Podemos dizer. Eu sugeri a Nicole há dois dias atrás. Nicole, vamos jogar com um jogo que está toda a gente a fazer reviews absolutamente incríveis. Em que dizem que é uma maravilha. O iguaria dos videojogos. Túnico. E eu e Nicole começamos a jogar ao túnico. Estão a ver aqui imagens do túnico. Eu e Nicole começamos a jogar ao túnico. Eu joguei uma hora e o Nicole joga menos do que uma hora. Mora. Que é muito chato. E é uma cópia... Eu senti que era uma cópia quase absoluta de Death's Door. Faz-me lembrar de Death's Door em quase tudo. Não sei se vocês já jogaram o Death's Door também. Que é aquele com o corvozinho. Esse aí eu gostei bastante. Mas jogos com o mesmo estilo. Assim que são jogos esotéricos de ação. Já se está a tornar repetitivo. Mais o estilo Souls-like está-se a tornar ainda mais repetitivo. Agora parece que quase tudo sai com o Souls-like. É tudo Souls-like. Adoram o Souls-like por alguma razão. É tudo Souls-like. Tudo repetitivo. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma história. E o pessoal gosta. O pessoal faz-me lembrar aquelas pessoas que se fosse preciso conseguiam comer o mesmo almoço e o mesmo jantar e a mesma refeição todos os dias porque gostam daquilo. E comiam a mesma refeição todos os dias sem enjoar. O que é que diziam a uma comida todas? Seguém até conseguiu comer uma comida todas? Ainda bem que eu nunca fiz isso porque se não iam passar a testar as coisas que eu gosto. Sim. Mas a verdade, muitas vezes a mesma coisa. Vamos por caldear aquilo rapidamente. Exatamente. Não, a pessoa consegue continuar. Eu não entendo. Mas é terrível. Por isso é que nós chegámos ao Tuneik. Para tentar... Não, é um jogo baseado em Zelda. Inspirado em Zelda, aliás. Precisamente. Com o Souls-like. E é um jogo de ação esotérica. É literalmente a descrição que deram ao Death's Door quando saíram. Então porquê que não disseram que é igualzinho ao Death's Door, só que com algumas diferenças? É uma raposa em vez de um corvo. E... Pronto. E... É que realmente até a parte de nós precisarmos de certas... Desbloquear certas armas para abrir certos caminhos. Sim, sim. Que nós precisamos de encontrar chaves para abrir as portas. É igual ao Death's Door. Até tipo a forma como nós entramos em certas dungeons. É igual. Alguns corredores fazem-me lembrar assim, mas eu estou no Death's Door ou estou no Tuneik. É muito igual. Eu acho que o jogo começou a ter muitas boas reviews porque as pessoas podem jogar gratuitamente no Game Pass. Exato. Acho que é por causa disso. Acho que é a única... E... Mas não percebo porque é que teve tantos, tantos, tantos profícios tão boas. Exatamente. A não ser que o diretor da developer que fez o jogo seja um assassino. Meu Deus. Isto foi terrível. Por acaso, agora sou... Eu estava a pensar em assassinos a nível de... Pá, sei lá. De coisas mais cartonescas. Sim, sim, sim. Mas eu dizer sou muito mau. Black humor. Eu dizer sou muito mau. Vou pôr aqui só uma laugh só para não... Para a gente ver o que vai ficar. Já vem o outro e se é meu. É. 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 Nicole, foi este o programa desta semana? Foi este o programa desta semana, sim, senhor. O pessoal que esteja à espera dos próximos. Que já sabem que pode acontecer para a semana, daqui a duas semanas, daqui a um mês. Depende do que acontecer. Daqui a uma hora. Também é possível. Eu acho que qualquer dia vamos lançar dois episódios com uma hora de diferença. Mas voltaremos com certeza. A Nicole vai ver o Sonic para a semana. Vou, sim, senhor. Vou ver o Sonic para a semana e vou vos trazer também. Eu vou esquecer sábado. Vais... Tens o quê? Novidade sobre isso. Não vamos nos falar sobre isso. Falaremos sobre o Sonic. Sonic. Quem teve a possibilidade de receber um convite para ir antes de estraer aqui no 8pitch, quem não teve é tempo. Exatamente. Não vai. E nós voltaremos com certeza com passe-tempo. Esta semana não vamos ter passe-tempo. Nós teremos como nas próximas semanas. Por isso, fiquem atentos. Deixem-nos os vossos comentários acerca de Hogwarts, Legacy e dos restantes jogos que falámos aqui agora. E também dos anúncios que foram feitos no Future Games Show. E tenham um resto de bom fim de semana. E um resto de bom sábado para todos vós. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Walter. Fiquem bem. Vamos nos despedir com o nosso vídeo. Até amanhã. A nossa intro. Tchau, tchau, Walter. Tchau, tchau. O que é que eu disse? Até amanhã. Disse-aste até amanhã. Não vamos voltar amanhã. Eu vou ter por aqui um... Tchau, Walter. Tchau, tchau, Walter. Tchau, tchau, tchau.